Olha, a gente vai começar falando a respeito dessa investigação policial lá em Bálsamo, investigando aí o estupro de uma menina de apenas 13 anos. A garota teria sido abusada por um homem que invadiu a residência onde ela mora. Na hora do crime, a menina estava sozinha na casa. Veja a reportagem completa. O boletim de ocorrência foi registrado como estupro de vulnerável. A vítima de 13 anos estava sozinha na casa. O suspeito teria batido palma no portão e, no primeiro momento, ofereceu um cartão de serviço. Na sequência, o histórico policial narra que o rapaz retornou pedindo um papel para anotar um orçamento ao tio da garota. O homem seguiu a menina e, dentro da casa, a ameaçou com uma faca. Após o estupro, ela pediu a ajuda de um vizinho que acionou o serviço policial, mesmo com a ameaça de ser morta caso contasse para alguém. O tio, responsável pela tutela da menina, aceitou gravar entrevista. Por motivos de segurança e de resguardo à integridade da vítima, ele não será identificado. É um sentimento de revolta. Você pega uma criança para cuidar, orienta ela a fazer as coisas certas, andar certo, tanto na escola, aí a pessoa vem dentro da sua casa, aproveita da inocência de uma criança, estupa, põe uma faca nela, é muita revolta. Muita revolta mesmo. Há sete anos, a mãe da garota faleceu. Desde então, ele assumiu a guarda da sobrinha e cuida da menina como se fosse uma filha. Há um mês, se mudaram para o bairro em Bálsamo, interior de São Paulo, cidade com pouco mais de 9 mil habitantes. Ele relata que não percebeu nenhuma movimentação ou algo que o fizesse pensar que alguém estivesse observando a rotina da casa. A gente não frequenta bairro, a gente não frequenta lugares errados, a gente trabalha para casa, de casa para o trabalho. Infelizmente, é o mundo que nós temos hoje, né? Seguro. A menina foi atendida em uma UPA aqui de Bálsamo. De lá, foi encaminhada para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto. Passou pelo atendimento especializado em casos de estupro. Além do trabalho da Polícia Civil, o Conselho Tutelar está atuando. Há um mês, um caso semelhante foi registrado. O criminoso também estava em uma moto e agiu no mesmo bairro. Uma reunião foi feita aqui na unidade com representantes da saúde e conselheiros tutelares. Mas ninguém quis gravar entrevista. E nota o Conselho disse que devido à repercussão dos casos, está trabalhando em conjunto com as autoridades competentes. Além de prestar o apoio e encaminhamento necessário às famílias. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as circunstâncias e identificar o suspeito. Enquanto isso, resta vítima e aos familiares a superação de um trauma. A minha esposa não fica dentro de casa mais sozinha. E nem a minha sobrinha, que é a minha filha que eu peguei para criar, não fica. E nem eu, realmente até eu tenho medo de deixar elas sozinhas. A gente agora não tem mais confiança de deixar sozinha. Agora é cuidar dela, né? O que mais precisa agora é cuidar, orientar, conversar bastante. Ela vai passar para uma psicóloga, a gente já está vendo, já. E tocar a vida, né? Olha, que absurdo, né? A gente vai continuar acompanhando o trabalho policial de investigação. Eu não sei se tem alguma casa próxima ali, que tenha uma câmera de segurança, né? Para puxar a imagem de pessoas que tenham passado um, dois dias antes. Porque isso daí é gente que sabia da rotina da família, né? Sabia da rotina? Sabia? Viu? Movimentação? Opa! Pessoa saindo? Né? Isso daí é gente que conhece. A rotina, ou então, entrou para ver o que faria. Infelizmente, a bandidagem, a malandragem está por tudo quanto é canto. A gente não sabe como a gente se preservar, né? E você viu ali, é um bairro simples, popular, né? Eu não sei nem se tem câmeras, algumas casas ali. Mas tem que achar esse safado, né? Tem que achar, porque hoje é essa daí, amanhã é outra, né? E vai continuar ali, né? Ameaçando a tranquilidade da população e tirando a infância, juventude dessas meninas indefesas, né? Imagine só o sujeito ameaçando com faca. A gente vai continuar acompanhando, torcendo para que a polícia consiga identificar esse sujeito, que a menina aí faça o reconhecimento dele e ele seja identificado e preso, né? E punido pelo ato em si. A gente também chama toda a população para que tenha cuidado, hein? Cuidado, né? Lógico que a gente tem que seguir a nossa vida, seguir a rotina, mas cuidado, cuidado mesmo. Bálsamo não deixa ninguém sozinho em casa, sempre em duas pessoas, uma maior de idade. Ah, não pode ficar lá, né? Vejo quem pode do bairro, conversa aí, a população se una. Alguém que vira alguma movimentação estranha, suspeita pelo bairro, ligue para a polícia, denuncie. Bálsamo é uma cidade pequena, uma cidade pequeno porte, então deve ser alguém daí, né? Ou alguém que foi de fora, não sei. A bandidagem hoje está triste, tem para tudo quanto é lado. Mas tomara que a pessoa seja identificada e presa pela polícia. Atenção por parte de todo mundo que mora aí em Bálsamo. E outras cidades também, porque hoje, fala um lugar que é seguro. Fala. Um lugar que, ah, 100% é difícil, né? Infelizmente, a sociedade está transtornada, né? Caso de estupradores aí, bandidos, assassinos, tem por tudo quanto é lado, infelizmente.